Duas semanas atrás, vocês devem se lembrar, o Mosaic falou com Jonathan Medved, o rei do startup. Seguindo no mundo do capital de risco, falamos nessa última semana com Remy Pérez, filho do presidente Shimon. Ele esteve aqui para falar de negócios e, é claro, de Israel. Veja agora como foi. Remy Pérez, filho do presidente Shimon Pérez, é gestor do maior fundo de capital de risco em Israel e participou de um evento em São Paulo que contou com café da manhã e palestra a convite da Câmara Brasil-Israel de Comércio. Se você me perguntasse o que o Brasil teria copiado de Israel nessa história de sucesso, em educação. Você começa com educação, você tem uma geração jovem que se torna preparada, que pode enfrentar o mundo moderno, tem ferramentas para entender o que está acontecendo e o Brasil vai progredir da mesma maneira. Educação é a base. O filho do presidente ministrou a palestra investindo no setor de alta tecnologia de Israel. Com mais de 1,4 bilhões de dólares sob sua gestão e uma carteira crescente de empresas inovadores, o fundo Pitango é o maior fundo de capital de risco de Israel com escritórios em Israel e no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Desde 1993, o fundo investe em mais de 120 empreendimentos tecnológicos, ajudando-os a transformar suas ideias em empresas viáveis e líderes de mercado. Nós precisamos de mais e mais inovação, nós precisamos de mais e mais tecnologia, e essa tecnologia, em muitos casos, existe em Israel. A maneira de fazer isso é aumentar a consciência das empresas israelitas e das empresas brasileiras para esse tipo de colaboração. Então, eu já vejo que muitas pessoas de Israel começam a vir para o Brasil. Eu acho que mais e mais pessoas que usam a tecnologia israelita, se conhecem depois que usam a tecnologia, reconhecem o fato de que Israel pode trazer muitos produtos para o mundo. Nós colaboramos com a maioria das países do mundo hoje, e, como eu disse, no Brasil, eu acho que nós já começamos, e eu acredito que o nível de negócios e a colaboração entre as empresas israelitas e as empresas brasileiras vai crescer na próxima década. Obrigado.